É isso ai pessoal vamos dar início aqui a montagem dessa cômoda de 5 cavetas com uma postinha, trasteleira ai no meio, sou Austin Carvalho, fiz a montagem dessa cômoda e resolvi trazer aqui para o canal, é um vídeo onde vou estar compartilhando toda a montagem dela e minha narração vai ficar pessoal ai que é membro do canal ok, ai ta o manual de montagem vocês vão ver o passo a passo, vou estar mostrando tudo e o vídeo de narração onde eu explico tudo detalhe por detalhe vai ficar para os membros do canal, ai nada de membros, até mais pessoal se vemos depois da vinheta. É isso pessoal, então as seguintes ferramentas vocês precisam ter para fazer a montagem dessa cômoda, uma chave estrela, uma chave de fenda, se vocês tiverem uma parafusadeira para adiantar o trabalho é bom, vocês vão precisar de um bloquinho bem fininho ai para botar o puxador da porta, e também vão precisar ai do martelo, ta bom, martelo para bater os pegs, ta velha, o amei? Tchau. 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 Tchau.